Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar segunda a sexta-feira às 19h15, para que você pergunte sobre o consumidor, direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. Pergunte, nós respondemos. As perguntas podem ser enviadas através do telefone 3230 1530, através do nosso e-mail que é consumidor.com.br ou também através do WhatsApp, que é o 9845 1636. Você pode mandar pergunta pelo WhatsApp, pode gravar, eu sempre mostro aqui direitinho. Pode colocar aqui o celular, gravar a pergunta e mandar para a gente, a gente edita aqui e coloca no ar. Está bom? Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, Dr. Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e presidente da AGERGS. Boa noite, Dr. Santini. Boa noite, Machado Filho. Tudo bem? A semana foi boa até aqui? Boa. Muito desafio, né? Produtiva. É, produtiva. Sempre. Uma expectativa boa. A partir da manhã, ao meio-dia, o servidor público estadual não trabalha, né? A tarde já está liberado. Então, vamos curtir família, vamos curtir a Páscoa, enfim. É, isso aí. Mas é, não, não, não. A gente às vezes se queixa, mas estar no emprego, então está bem, né, Dr. É verdade. Vamos lá para as perguntas. O nosso tempo é curto e as perguntas são muitas, as que chegam aqui através do telefone ou através do nosso e-mail. O Kleber Nogueira, que mora no bairro Boa Vista, ele recebeu um cartão de crédito pelo correio que ele não solicitou. Logo, ele recebeu a fatura com a cobrança da anuidade. Aí ele ignorou, pois ele não tinha gasto nada no cartão, não usou o cartão. Agora ele recebeu uma carta da administradora do cartão ameaçando protestá-lo. Ele quer saber se eles podem fazer isso. Não, Kleber, aliás, esse tipo de problema é recorrente. A administradora de cartão de crédito tem esse hábito, aliás, desaconselhável de encaminhar cartão de crédito para a residência, por isso uma invasão de privacidade. Eu não sei como, claro que a gente sabe como é que eles obtêm os nossos endereços. Lamentavelmente, os nossos endereços são individuais e só pode ser usado com autorização expressa do consumidor. Então, para qualquer caso de consumidor que receber um cartão sem ter solicitado, entra em contato, vai ter que ter um trabalho, mas entra em contato com a administradora dizendo que recebeu, quebrou e botou no lixo. E registra esse contato dia e hora com quem falou. Sempre vai ser 0800. A administradora de cartão a gente não tem o contato e o endereço fixo. No caso, quem vai ser processado aqui é a administradora do cartão. E aí o que o Kleber deve fazer? Voltar a ligação, deve ter sido por um 0800, dizer para eles que ele não está preocupado com isto e quem vai botar na justiça é o Kleber, porque ele não tem como provar que o Kleber solicitou o cartão e isto que eles estão cobrando é indevido. Então, Kleber, faça isso que tu falar a palavra-chave, que quem vai entrar com uma ação na justiça contra a administradora é o consumidor Kleber. E aí pacifica. E se eles realmente vir a cobrar, denuncia, entra no Juizado Especial que não precisa nem de advogado, porque a causa não supera 20 salários mínimos. Deixa cobrar que quem vai ganhar dinheiro no fim é o Kleber. É, exatamente. Por dano moral, inclusive. O Marcelo, aqui de Porto Alegre, ele nos mandou a seguinte pergunta, ele quer saber o seguinte, quando a metragem anunciada pela construtora não confere com a metragem real, ele quer saber o que ele pode fazer, se ele precisa fazer algo. Mas, claro, se ele tem um contrato ou tem uma proposta, que ele está adquirindo um imóvel através de uma incorporadora, com ou sem financiamento, mas a relação dele é com a incorporadora. E quando conferir essa metragem no imóvel, a qual ele está adquirindo, não confere, ele tem que fazer formalmente um comunicado à administradora com o protocolo de entrega desse documento, desse encaminhamento, solicitando a superação dessa diferença. ou tem até a possibilidade de desfazer o negócio. E aí, aqui cabe uma informação importante, hoje é muito recorrente. Todo consumidor que adquire um imóvel na planta e, por dificuldades financeiras, não tem condições de honrar o contrato ou antes de receber o imóvel, ou enfim, ele pode desfazer desse imóvel, ou porque não atendeu ou porque ele não tem capacidade financeira de pagar. E ele tem direito, assegurado, isso é transitado e julgado, de receber, no mínimo, 80% do valor pago até em 30 dias em pagamento à vista. Então, a maioria dos consumidores fica numa encruzilhada porque tinha um sonho, tinha uma receita, tinha uma saúde financeira que comportava aquele investimento e, de repente, teve um acidente de percurso ou perdeu o emprego, enfim, não tem condições de honrar. Ele pode denunciar o contrato, receber até 80%. A justiça determina que 20% da incorporadora fica como um custo administrativo e isso tem que ser pago administrativamente. Não tendo sucesso, entra com uma ação na justiça e isso é pacífico e ganha. O Leonardo Reis, que mora em Sapiranga, o Marcelo volta a perguntar aqui, doutor Zantini, eu vou concluir a pergunta dele porque ele me mandou mais um WhatsApp aqui, ele quer não saber o que, na prática, o que ele deve fazer, então, em relação a isso. É, ele tem uma discordância entre o que ele adquiriu e o que ele entregar, ou vão lhe entregar, diferença na metragem. Então, não condiz com o que ele pactuou com a incorporadora. Denuncia isso, encaminha formalmente que ele está... Na justiça? Não, inicialmente com a incorporadora. Ele fala com a incorporadora. Isso, a incorporadora não soluciona, aí, Marcelo, aí sim, tu vai para o, conforme o valor, tu vai para o juizado especial ou para a justiça comum, aí contrata um advogado e entra com uma ação contra a incorporadora, questionando a diferença ou até entregando o imóvel, fora o caso. Porque ele não, quem deixou de cumprir com o compromisso dessa negociação foi o fornecedor, a incorporadora. Então, Marcelo, então está esclarecido. Se tiver alguma dúvida ainda, por favor, pode perguntar de novo, que adianta aqui para ele. O Leonardo Reis, que mora em Sapiranga, disse que há seis meses comprou um relógio que agora começou a atrasar. Tem um amigo meu que disse que relógio que atrasa não adianta, né, doutor? Então, é isso. O gerente da loja onde ele fez a compra não quer consertar, pois ele não tem o recibo de compra. Bom, aí, Leonardo, primeira recomendação, não adquire nenhum produto sem cupom ou nota fiscal. É o único documento que te garante os teus direitos. Bom, qualquer produto durável, com o caso de um relógio, tu tem dois tipos de garantias. A garantia legal, que é 90 dias. E a garantia do fabricante, que independe da legal. Então, normalmente, o relógio tem uma garantia do fabricante, que pode ser um ano, pode seis meses, etc. Então, tu tem que ver o certificado de garantia nesse produto que ele deve ter recebido, em tese deve ter recebido. Bom, se é seis meses, um ano, e não especifica que essa garantia contratual inclui a garantia legal, ele soma mais três meses. Normalmente, um relógio tem uma garantia de um ano, no mínimo. Hoje, o veículo tem garantia de cinco anos. Então, Marcelo, Leonardo, tu tens aí uma garantia. Isto, se o lojista não quer superar o problema ou o vício desse relógio, tu tem que fazer o seguinte, tem duas saídas. O mais difícil, talvez, é encontrar o fabricante. Porque se tu falar com o fabricante, o fabricante te manda um relógio novo. Porque o fabricante zela mais pela marca do que o lojista. Tem interesse, né? Tem interesse. Mas se tu não encontrar o fabricante, denuncia ele no PROCON, para ficar lá uma denúncia fundamentada e registrada e vai no Poder Judiciário. Porque tu pode recuperar o prejuízo material e também ter algum dano moral. O José Renato, que mora em Teresópolis, ele comprou azulejos para o banheiro dele, baseado numa amostra que ele viu numa loja. Quando os azulejos chegaram na casa dele, ele viu que as cores, a cor não era exatamente aquela que ele tinha visto na loja. Ele foi lá e o gerente alegou que não faria a troca, pois a cor, segundo o gerente, nem sempre é a mesma do mostruário. Então, eu compro um azul, eles me entregam um vermelho, vice-versa, você vê uma coisa? É, a pergunta que tem que ser feita ao José Renato é o seguinte, nesse pedido tu deve ter o registro lá, um pedido formal, etc., onde especifica lá o código desse azulejo, né, a cor e etc., e as quantidades. Então, nesse pedido tu tem isso formalizado. Não conferiu, você não tem obrigação de ficar. Diz para ele, ó, não quero, e aí também a regra para o José Renato e para todos, ele não superou, se acima do gerente tem o dono, eu daria uma recomendação de investir um tempo com o dono da loja, dizer, olha, eu quero preservar essa nossa boa relação, mas eu não estou satisfeito porque o pedido, o produto não atende o pedido, ponto. Não tendo sucesso, ele tem ainda um terceiro momento que é o fabricante. E aí, não tendo sucesso, entra com uma ação, ah, com certeza, porque quem deixou de cumprir foi o fornecedor. O nosso tempo é curto, a gente já sabe, né? Então, já chegamos ao final do programa, eu quero agradecer muito a sua presença aqui mais uma vez, doutor Santini, e os esclarecimentos prestados aos nossos telespectadores e dizer que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira no telefone 3230 1530, no consumidor arroba tv.com.br ou no WhatsApp, que é 9845 16352, para perguntas que vocês fizerem. Tá bom? Agradeço muito ao doutor Santini, que mais uma vez abrilhantou esse programa e convido-os agora para segunda-feira que vem, nós estaremos aqui novamente, quinta e sexta é feriado, nós não vamos trabalhar aqui, quer dizer, a TV vai trabalhar, nós é que nós vamos fazer o programa. Então, estaremos de volta na segunda-feira. Muito obrigado, uma boa Páscoa a todos, que o Coelhinho seja generoso, bom fim de semana e até lá. Tchau. 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 Tchau.